Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio. Vamos falar hoje desse acordo, né? Presos do dia 8 rejeitam o acordo de Moraes. Eles estão certos ou eles estão errados? Na sua opinião, vá no comentário e coloca ali na sua opinião se você já sabe do que se trata esse acordo. Se não, espera um pouquinho. Eu vou mostrar pra você o que está acontecendo e você vá no comentário e diz se eles estão certos ou estão errados, tá? A opinião de cada um de vocês. Vai lá no comentário e faz isso aí pra gente. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Eu sou o Fábio e a gente faz vídeo todos os dias aqui pra vocês. E se você gosta de lives, às 15 horas, no nosso outro canal, o Fábio e o Tom, que vai começar daqui a pouquinho, nós temos uma live pra você falando de todos esses assuntos, tá? Se você quiser ajudar a gente, aqui embaixo tem um coraçãozinho ali do valeu. Dá um valeu que eu vou responder todos os valeus que foram dados nesse vídeo. Então, vamos lá direto ao assunto. Pra você entender, eu vou botar aqui o Esbarroso falando aqui. Vamos lá. Como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui, eu gostaria de fazer uma observação, com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral... Pessoal, um desses crimes gravíssimo, 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 é uma mulher que pintou a... Perdeu mané numa estátua com um batom. É porque ela usava um batom com poderes nucleares, tá? Era um batom radioativo. E essa arma, batom, ela é muito perigosa, conhecida internacionalmente como uma arma perigosa, arma de mass destruction, tá? Só para que você entenda. ...de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era, em termos bastante moderados, uma multa de 5 mil reais para quem pudesse pagar. Em segundo lugar... Bastante moderado. Uma multa de 5 mil para quem pudesse. Dois anos sem utilização de rede social. Vamos lá, 5 mil reais. Para quem puder. A pessoa está presa há quase dois anos, está com tornozeleira há quase dois anos, então não tem condições de pagar. Dois anos sem rede social. O cara já está preso há quase dois anos, usando tornozeleira há quase dois anos, por exemplo, quase dois anos. Então, isso aí já deve estar faltando um mês ou já até passou do tempo. Então, isso aí tudo bem. Vamos lá. Curso de formação democrática no Ministério Público. Curso de formação democrática. Aí está foda, né? Você vai fazer aquele curso, tipo o curso da China, onde eles vão tentar botar na sua cabeça que a esquerda é maravilhosa, você tem que ser um esquerdista, comunista. Isso aí é fogo. Mas eu acho que quase todo mundo aqui no nosso canal já estudou sociologia. E você sabe que é uma zona, negócio de estudo de sociologia. Você tem que engolir sapo. Mas é isso aí. É um estudo de, entendeu? É ressocialização. É uma reabilitação. Coisas feitas na União Soviética, na China, mesma coisa. ...que era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção. As pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida. Mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. É, me parece bastante moderada com a cabeça dele, mas as pessoas têm que dizer que eles cometeram um crime que nenhum deles cometeram. Esse que está o maior problema, né? A pessoa não quer ser presa, ela quer dizer que cometeu um crime que ela nunca cometeu. Mas eu ainda não falei nada sobre isso. Segura aí. Pera, pera, que eu ainda não dei minha opinião. Pera aí. Vamos lá. Tchau. Tchau, Tô Paulo. Confirmo exatamente isso. Essa informação é precisa. Para mim, a surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral. Vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo sobre isso. Primeiramente, vocês têm que entender que eu não sou advogado e eu não tenho acesso a esse acordo. Eu gostaria muito de conversar com um advogado que teve acesso a esse acordo para ver o que ele falou para o seu cliente. Porque, primeiramente, eu não acredito em nada que o Barroso fala. Acreditar no Barroso, acreditar no Lula é a mesma coisa. Então, o que eu vejo é o seguinte. O Barroso falou uma coisa muito bonita. E se assim for, exatamente como ele pintou, eu acho que todos deveriam, sim, aceitar o acordo e sair. Por quê? Porque você fala assim, mas, Fábio, eu não cometi nenhum crime. Eu sei que você não cometeu. Mas você vai ficar preso a si mesmo, porque é a maldade. Vai ficar preso. Então, é melhor fazer isso. Só que eu não tenho acesso a esse acordo. Eu não sei exatamente o que diz ali. Então, você tem que confiar no seu advogado. Essa é a realidade. O advogado teve acesso. E eu tenho certeza que o advogado, ele falou com as pessoas, ou induziu, ou mostrou às pessoas os dois lados. O lado que seria bom, o porquê isso seria bom e o porquê isso seria ruim. Porque tudo na vida tem os dois lados, né? Então, ele mostrou. Olha, cara, se você confessa que você cometeu o crime, então, certamente, você vai ter ficha suja, acredito eu, eu não sei os detalhes. Mas, você vai ter que pagar essa multa, você vai tirar a tornozeleira, você não vai poder ficar na rede social nesse tempo, mas você confessou que você comecei um crime que você não cometeu. Mas você vai estar solto. Se você não aceitar isso aí, você vai ser preso. Pode ser que no futuro aconteça algo de você vir processar o Estado e fazer uma bolada. É, mas isso pode vir ou pode não vir. Ou isso pode demorar anos para acontecer. Então, o que você faria? Estou dando um exemplo aqui, pessoal. Por favor, eu não sei qual é necessariamente o acordo, tá? E não confio no que ele falou. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, se fosse assim, eu, se esse fosse o caso, eu preferiria sair. Porque você tem que entender o seguinte, o nosso canal é mais Brasil menos Brasília. É mais você. Então, a minha preocupação é com você. Ah, mas, nesse momento, não é momento para você usar de ideologia. É momento para você olhar a sua família. A sua família está sem um pai. A sua família está sem uma mãe. A sua família está sem um filho. Sem uma neta. Sem um vô. Sem uma avó. Então, é momento de você olhar para a sua família e chutar a ideologia de lado. Nesse momento. Entendeu? Porque você continua sendo de direita. Você continua sendo conservador. Só que você não dá para você ser isso preso. Você é muito mais útil estando solto. Essa é a minha visão. Mais uma vez, repito. Eu não sei quais são... Qual é o acordo de verdade. Se o acordo for o que ele está falando que eu não acredito, então, eu aceitaria o acordo. E conselharia as pessoas a aceitarem o acordo. Mas, se as pessoas não aceitaram o acordo, é porque não deve ser isso. Deve ter alguma coisa ali que o advogado falou para ele que fez. Porque sei que não tem nada a ver com ideologia. A Fábio é orgulho. A pessoa, ela não cometeu o crime, ela não tentou dar o golpe, então, ela vai ficar ali por orgulho. Cuidado com o seu orgulho. A Fábio não pode ser porque ela acha que daqui a algum tempo ela vai receber uma bolada porque vai processar o Estado. Cuidado com isso aí também. Porque eu acredito que isso possa acontecer. Pode. Mas, quando isso vai acontecer? Quando? Daqui a um ano? Daqui a dois anos? Daqui a três anos? Então, nós não sabemos. Eu não posso deixar você com falsas esperanças. Então, o meu caminho era se eu fosse um advogado tivesse acesso ao acordo que eu não tenho. Repito. Mas, se fosse isso, essa coisa bonita que ele falou, eu aceitaria. Mas aí, o Augusto Nunes falou algumas coisas aqui sobre aqui. Aí, ele dá umas pauladas aqui no... Está todo barroso. Vamos lá. para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes úteis que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não percepção penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Barroso ganhou de mentira, agora compulsivamente. Ele contou uma mentira há poucos dias, grave, afrontosa, sobretudo em relação a essas vítimas da ditadura do judiciário presas no 8 de janeiro. Ele disse que você fazia o acordo de perseguição penal e que o acordo não te atribuía nenhuma culpa por nada. Você não tinha que admitir algum crime. Mentira. Você tem que admitir que ele te livrava de qualquer problema a tua ficha ficava zerada. Mentira. Mentira. Ele mentiu para induzir mais pessoas a confessarem crimes que não cometeram. Que não cometeram. Tanto que foram libertadas por falta de provas. Não havendo provas está configurada a inocência. Porque em princípio o cito é inocente. Se é acusado aí cabe ao acusador o ânus da prova. Transferem o ânus da prova para o acusado aqui na nossa ditadura do judiciário e agora me vem o Barroso de mitos as alegações que seriam inocentes. Todo mundo fez a mesma coisa. Como é que se pode afirmar um absurdo desse se não houve a especificação a individualização da conduta? Todo mundo fez a mesma coisa? Agiram treinados como uma tropa? É isso? Quer dizer, o mendigo que foi lá para ver foi fazer o que faz o mendigo foi olhar o movimento e que o Supremo proíbe a remoção do mendigo é proibida pelo Supremo. Ele não pode ser levado para lugar nenhum pode para a cadeia desde que o Moraes queira e ser avalizado pelo Barroso. O advogado segundo o nosso querido Sobral Pinto avô do Guilherme Fiusa que continua sob restrições ele dizia que o juiz o advogado é o primeiro juiz da causa e se recusava a fazer a defesa a afirmar por exemplo que era inocente o culpado eu só vou procurar abrandar a pena com as atenuantes não vou mentir não mentia o Barroso é daquela ala de advogados que acharia o Sobral Pinto um otário visionário sonhador tanto que ele enxergou o Piotro lembrou isso enxergou no Tiesel e Batiste durante 10 anos um inocente por que não enxergar um culpado num inocente por 10 anos ele só está fazendo o contrário advogado toma partido esse tipo de advogado ele toma o partido que convém então ele pode tranquilamente cinicamente essa é a palavra cinicamente ele acusa um inocente e absolve um culpado é isso aí bom pessoal como eu falei pra você é um assunto muito difícil para que eu venha opinar porque eu não tenho acesso ao acordo não sei se é um acordo não conheço nenhum advogado que participou disso vou procurar um para saber mais tá mas eu acho que se esse fosse o acordo se esse fosse o acordo né e o acordo fosse confessar um crime que mesmo assim você não cometeu e isso você sairia da prisão ou sairia da tornozeleira eu aceitaria esse acordo tá mas Fábio você não cometeu esse crime eu entendo é uma injustiça eu entendo isso daqui a 5 meses um ano é acontecer do Alexandre Moraes cair e essas pessoas recebem muito dinheiro olha dificilmente isso vai acontecer em um mês dois meses um ano isso pode acontecer pode mas isso vai demorar aí uns dois três quatro anos ou mais tá não vai acontecer da noite pro dia então como eu falo o nosso canal a minha preocupação é você eu falei pra vocês não irem do dia 8 porque me preocupei com você ser preso falei pra você não ir pra porta do quartel porque falei que não ia acontecer nada falei pra você não entrar no X porque esse X depois esse cara pode pode cair aí usar você como exemplo então são várias coisas que a gente tenta observar e tirar você desse problema e se tem uma mãe que tá fora dos filhos fora do marido e ela tem um acordo que pode mudar tudo isso eu aceitaria esse acordo botaria o orgulho de lado aceitaria esse acordo colocaria no caso essa ah não é que se eu ficar preso você quer ficar pra minha família eu vou fazer muito dinheiro a gente não sabe se você vai fazer esse dinheiro é possível que sim mas talvez a gente nunca faça esse dinheiro então cara não caia nessas pessoas que dizem pra você que vai acontecer a gente não sabe é tudo uma coisa muito incerta tá você tá trocando o certo pelo incerto agora pode ser uma jogada de você querer se arriscar e daqui a 5 anos você fazer uma bolada pode mas você ficou 5 anos preso eu também não sei se essas pessoas estão presas numa cadeia ou serão presas numa cadeia ou são pessoas que vão simplesmente usar tornozeleira eletrônica vai ser uma prisão aberta não sei exatamente o que vai acontecer então claro como eu falei eu precisaria conversar com o advogado pra ele explicar mais as condições pra que eu possa opinar aí mas eu acho que você deve pensar muito tá muito porque ele falou mais das metades das pessoas não aceitaram então muitas aceitaram por que que eles aceitaram por que que você não aceitou a gente tem que entender isso aí pra gente ver qual a situação o meu pensamento é você é sua família então nesse momento não é ideologia esse momento não é sua família primeiro entendeu é como eu falei pra você negócio do x ah que todo mundo tá falando vai desrespeito desobediência todo mundo não você cara você quer você sabe que é errado uma lei inconstitucional mas no final de dia você pode ser preso de qualquer jeito porque não existe lei então abra os olhos vamos pesquisar vou tentar trazer pra você melhor informação conversando com um advogado de um dos presos e qual é exatamente o acordo pra que a gente possa falar com você tá mas vai no comentário e coloca ali a sua opinião sobre isso meu Deus abençoe a todos tchau tchau pessoal agora vamos começar às 15 horas uma live falando do recuo do Alexandre Moraes tá se você tá assistindo isso aqui já gravado depois depois agora bota ali ali assim se você observar aqui assim tem ali um valeu um coraçãozinho ali você aperta você pode dar um valeu 2 reais 5 reais 10 reais 100 reais o que você puder jogar mas faça uma pergunta que eu quero responder todas as pessoas que derem um valeu então Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo agora às 15 horas lá no nosso outro canal Fábio Tom um abraço vai acabar entrando aqui agora entra lá você vai entrar agora dá o joinha compartilha com seus amigos vamos falar do recuo do Alexandre Moraes